Ele ia te dar todo o meu amor Te encher de carinhos e beijos Mas o medo nos prende, ficamos sozinhos Somos pássaros fora do ninho A vida é mesmo assim Quando ela nega, várias dizem sim Aquela que me diz não me mata de agonia Mas me vive de inspiração Precisamos da noite pra guardar os nossos secretos A luz do sol é o meu amor O escuro esconde meu medo Se antes era difícil, agora é muito pior Vontade de amar existe Mas a barreira se tornou maior Queria mostrar-me a você Te entregaria todo o meu viver Sei que igualmente pensa em mim Por que será que ficamos assim Uma história Ou um começo sem meio e sem fim Precisamos da noite pra guardar os nossos segredos A luz do sol é o meu amor A luz do sol é o meu amor O escuro esconde meu medo Por que será que ficamos assim Por que será que ficamos assim Por que será que ficamos assim Uma história Uma história Ou um começo sem meio e sem fim A luz do sol é o meu amor 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 Obrigado.